Olá gente, tudo bem? Bom, hoje é sábado, dia 7 de agosto de 2021, são exatamente 6 horas agora e a gente tá saindo pra um passeio aqui em Sergipe mesmo, a gente vai voltar hoje, é um bate e volta num lugar chamado Lagoa Redonda, Ipirambu, e eu decidi gravar vlog Tá pronto, né? Vamos ver, vamos ver o que é aqui, vai cá, vamos ver o que é aqui 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 Vamos ver, vamos ver Juno tomou o protô da minha mão, dizendo que ele queria passar no meu pai É, tia Amostrada, viu? É muito ousadia, viu? Diga Diga se não é muito ousadia E quem é essa princesa de maiô? E quem é essa princesa de maiô? Liga, oi Oi Acho que é o vlog único pro canal Oi, gente, e aqui é maravilhoso E a gente vai pra onde agora? Eu vou estar adorando esse lugar Vou fazer uma trilha agora pra ver uma cachoeira maravilhosa O que é o nome da cachoeira? Bora Do Roncador, mulher As cachoeiras do Roncador Minha cunhada Sérvia acabou de me dizer isso Olha, vai ser ali, ó Depois daqueles coqueiros Depois daqueles coqueiros lá É, não era trilha leve Não era trilha leve Não era trilha leve Não era trilha leve É pra boca Tá longe Bora, papo Achele Oxi, do nada Salve, ela segura A gente tem que emagrecer Muitos estudantes dizem que ele não vai durar mais 30 anos Por causa da locomoção da dona, entendeu? Todas essas cunhas aqui que são velhas São móveis e semi-móveis Como assim, velho? Semi-móveis? Ela só mexe metade Não vai todo Isso aqui tudo Tenha toda a certeza Pronto Quanto mais quente Mais tartaruga fêmea vai nascer Valtinho, já cansei Na volta alguém vai me trazendo o braço Quero ver agora como é que eles vão passar Já tá todo homem Passa uma pose aí pra ter uma foto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí valeu a pena a caminhada? Diz ele que tá fazendo assim pra jogar mais água Mas não tá dando diferença nenhuma Alguém avisa por favor Eu retiro o que eu disse, agora acredita Bichinho pobre Beto, vai pra cá Olha pessoal, o pessoal acha que a cachoeira do roncador É contra o desejo, olha E o desejo quebrado, sai para eu lascar da vida Fica aqui, olha Jogar de 25 centavos, joga de um real Olha pra isso Vai lá, se eu quero apelar o rebanho de cara, vem dois caseiros Agora a pior parte Voltar Mais uma hora e meia Viu Beto? Depois do almoço vem de novo É claro Pra desgastar Não, é claro, é pra você dizer Agora eu tô morrendo, né? Acabar de alguém pisar Ferrou tudo A gente fica falando, brincando Mas tem um fio com a égua que acha que isso aqui é água recicla Jogue na mãe, filho da peste Gente, é sério Quando você vê a filha, o pessoal indo E vai lá pro cantinho disfarçando ali, olha Ali ele tá procurando fazer o número dois Aí vai segurando, segurando, segurando Até que não dá pra fazer o vinte Aí, carasca Não tem, não tem mesmo Não tem mesmo que eu me aguento Olha ele andando apertadinho, ué Chega mais assim, ué Quando você vê, já era Eu tô libero, viu? Vem cagar Mulher pergunta pro cara Antes dele responder Ela responde E ela fica com raiva da resposta que ela deu E ela ainda chega com a conclusão óbvia Eu sou besta, né? Não seria não, mas vai rolar faz Motivo do termo do relacionamento, Beto Guia Beto Lima Discórdia, né? Ela começa a criar discórdia Mas eu senti que você quer fazer uma BR É, tô percebendo Eu não sou aquela mulher que tá na visão não, bisolho Falaram aqui que você hoje veio agredindo a malda Eu não vou nem dizer quem foi Nem eu É segredo Eu nem vou dizer quem foi eu Aleluia, Senhor Achei que não viveria este momento De voltar Voltamos Menino, que coragem Meu Deus, o bichinho, minha gente Minha gente Já é a quinta vez que ele faz isso Mulher É o que quer Não é não Eu paro de gravar Mas depois de amor A gente ficou aqui na água Tomando banho E ela vai arrodinhando aqui As dunas todas Por isso E aí a gente gosta também de subir Essas dunas aqui todas E aí sai lá do outro lado Que é onde eu vou agora Só que eu vou pelo lago mesmo E aí a gente desce isso tudo aqui também Que lá também é afim E aí eu só vim até aqui Mas ela vai muito mais Eu não sei até onde ela vai Porque eu nunca fui até o final Mas sei que ela vai bem mais longe Do que isso Amigo Val O que está achando o passeio? Da hora Maravilhoso Saudade daquela trilha Vamos de novo então Apenso a sua Antes de ir embora A gente vai de novo A gente já combinou O filme do Beto Duvido Já almoçou né meu filme Já está pronto para outra Amei Ó Está vendo ali o povo descendo Aqui em pó Por lá onde eu mostrei E aí desce por aqui Essa é minha tia Que alugou a rede O dia todo Só para ela Deixa eu falar uma coisa com você Eu estava conversando com o Valtênio A gente estava falando Aqui antes da gente ir embora A gente quer ir de novo Ali na trilha Rapidinho Na trilha onde? Na trilha que a gente foi Já Ô Jovem preste atenção Eu sou guia de turismo Eu sou socorrista e brigadista Mas acontece que eu não sou santo expedido Fazado impossível Valtém andar ali Corajoso Olha aí Olha aí Na tuna Ele encalhou Ele encalhou na tuna Imagina a trilha Rafael vai dar ele Olha aí Meu Deus Ela não teve infância não Não gente É porque eu vi da rua Aqui ali Nunca vi não Ô Valtênio Você sabe a hora Valtênio Você sabe a hora Sabe Vai dar limo Tem jeito não Gente Nunca vi uma areia Desimbestado Saia do interior É garroça É Tória mais Tória e Tória e Tória e Tória e Tória e tóra Legenda por Sônia Ruberti